A atualidade do estado do Amazonas permanece como há um século ou dois séculos atrás. Desde a elevação do Amazonas à categoria de província, em 1850, nós estamos necessitando do amparo do governo federal. Não há governo estadual que tenha a capacidade de prover o controle de 4 mil quilômetros de fronteira aberta na floresta, para que nós possamos ter a contenção da entrada de drogas no nosso estado e no nosso país. Não há governo estadual ou municipal que possa estabelecer o balizamento dos rios e para que nós possamos desenvolver com segurança o transporte característico da nossa região. Portanto, mais do que louvar a enorme capacidade e potencialidade que nós temos da floresta, da beleza dos nossos rios, da gentileza do nosso povo, da capacidade artística do nosso interiorano, da beleza histórica da cidade de Manaus, nós precisamos clamar ao governo federal que olhe definitivamente pelo Amazonas e conceda a esta grande parte do Brasil aquilo que é de direito, que é a infraestrutura, para que nós possamos no futuro desenvolver o turismo e cada vez mais avançar para o mundo com relação à nossa cultura.